Bacana, é uma história que os locutores de rodeio adoram contar, é muito triste. Foi numa tarde sombria na aldeia de Fumanchu, mas sim um novo ser que deram-lhe o nome de c***. Com ano, c*** já falava, com sete já estava lendo, sempre esperto e sadinho, c*** e assim crescendo. Aos nove anos de idade, talentoso pra chuchu, na escola todos admiravam a inteligência do c***. Se a moça foi aprovada na escola militar, vestindo uma linda fada, o c*** começou a brilhar. Aos trinta anos de idade, foi general aprovado e todos os japãos já diziam que o c*** é um valente soldado. Mas quando partiu para a guerra, este soldado chorava, não era de covardia, era porque o c*** da mãe se lembrava. Que assim, nesta batalha, entre guerreiros valentes, não queria ficar pra trás e o c*** passou pra frente. Mas feriu-se nesta batalha, na aldeia de Tamaracu, veio uma bala perdida e entrou no olho do c***. Os soldados japoneses, vendo o seu general morto, cobriram o c*** com a bandeira. A mãe chorava triste, na aldeia de Fumanchu, sabendo da morte do filho, gritou bem alto, Ai meu Deus, perdi meu c***. Assumiu então o chamado, o capitão Fernando Chu, que fez uma reza pequena e pôs uma vela no c***.